E aí é um negócio, ele deixa de querer o Tyler a partir do momento que ele começa a se envolver mais com a Marla. Tanto que o Tyler fala pra ele várias vezes, ó, precisamos se livrar dessa menina aqui. Essa menina aqui vai arrumar problema pra gente, não sei o quê. Que é aquela coisa do amor é inimigo do punch, entendeu? Porque o comediante, quando dizem que o comediante tá namorando, ele começa a ir mal no palco. Entendeu? Porque ele não se dedica mais, de verdade, como ele deveria, sacou? E, cara, é meio isso mesmo. Porque quando você tá apaixonado, aquela relação que você tem com aquela pessoa, aquele momento vocês dois, basta pra você. E aí você, às vezes, fica longe dos amigos, para de jogar bola, para de passar piada muito profunda. Porque ela vai achar ruim também. Ah, então o Tyler é a parte forte dele que não tá querendo morrer porque aquela relação tá fazendo ele virar um frouxo. Um pouco, um pouco. Não que o frouxo seja negativo, né? Não, nesse caso é, ele tá virando, vamos falar a real, ele tá virando gado. Sim. E o Tyler viu isso, ficou puto e, cara, sai dessa menina aí, senão a gente vai morrer. Vai voltar a ser aquele cara do escritório que comprava um monte de merda. Exatamente. Só que aí no final, ele fala, puta, eu quero a Marla, porque a Marla preenche esse vazio, já não quero mais o Tyler. O Tyler não chupou meu pau. É, mas é que eu acho que, por exemplo... Seria bem esquisito também. Marla Manson. Exato. Mas é que eu acho que, tipo assim, o Edward Norton, ele é extremamente controlador, extremamente paranoico no sentido de... Bom, no sentido de ver uma outra pessoa, mas no sentido de ser certinho, exatamente ali, regrado. E por isso que a pressão dele sobe nas alturas, porque ele é um cara, mano, perfeccionista, etc e tal. E o Tyler é o contrário. Naquela cena que os dois estão no carro e ele solta a direção, é a prova do tipo assim, larga a mão, você não tem controle de nada. O controle é uma ilusão. E ele larga a mão da direção. É bem assim, a vida não é bem assim, né, meu amigo? Mas eu acho que ele mata o Tyler porque ele, uma parte dele verdadeira, ainda é controladora. E quando ele vê que ele tá perdendo o controle da própria personalidade, o Tyler tá dominando, e os blackouts dele de memória vão se passando cada vez mais tempo, por semanas, de tipo, o cara tá viajando e ele não lembra. E aí ele dá o tiro na cabeça dele porque ele vai perder o controle e ele é um cara controlador, no final das contas. Que é um traço de personalidade verdadeira, entendo. Que, inclusive, ele vai na polícia e vai se denunciar, se entregar. Tanto que ele é gado, tanto que ele é o certinho, que ele vai na polícia se entregar. Tipo, o bagulho que ele fez, tá ligado? Tipo, você não consegue nem ter um senso de sobrevivência de falar, mano, eu que fiz, mas agora vou lidar com isso, vou fugir. Não, ele vai lá e fala, não, você precisa me prender porque tá acontecendo isso, isso, isso. Tipo, isso o cara é muito gado da sociedade, entendeu? Ele é o pinguim, bicho. Ele é o pinguim, que namora uma pinguim só a vida toda. Ele é um pinguim porque... Não, mas ele é um pinguim porque quando ele vai pra caverna interior dele, ele é um pinguim numa caverna gelada, um cara de poucos sentimentos. Né? A caverna do Petri provavelmente é uma da que é um glúteo. E o pinguim é inofensivo, né, irmão? Que pinguim mata o quê? O pinguim pega uns peixes lá sem querer, porra? A foca estupra o pinguim? Esse aqui é o animal mais inofensivo que é estuprado por uma foca? Pois é. Por uma foca, a coisa mais bonitinha do mundo. Não é? E a foca, perto do pinguim, ela vira bad boy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto